Olha gente, quando vocês plantam uma orquídea, cuida bem, primeiro vocês tem que lutar pra quê? Pra ter raiz, né? Ó, vamos lutar pra ter bastante raiz, tudo assim ó, tá vendo as pontinhas, tudo verdinha, aí depois vem com vegetal, tudo com vegetal bonito, aí ó, bem formadinha, plantada em toquinho de sanção, maravilhoso, né? E no tempo certo ela vem com essas floração, olha que floração linda, maravilhosa. Se alguém souber o nome dela, a ID dela, e puder me informar, eu agradeço. Na época eu não cataloguei, então ficou sem ID. E ó, tem mais aqui pra abrir, tem outra aqui ó, eu lembro que eu tinha comprado duas igual, Olha, essas duas vão ficar pra mim, mas ó, bem raizada, mas não esqueci de catalogar, não deu tempo. E aqui tem a minha rodriguésia, a rodriguésia é meia melindrosa também, ó, faz tempo que eu plantei isso daqui, E ela é duro de desenvolver, mas tá bem raizadinha, ó, com as raízes bonitinhas, plantada também nunca, num toquinho de sanção, E elas gostam de ficar com as raízes dela meia iradas assim, ó, mas ó, dá trabalho pra poder ela ir pra frente, mas ela vai. Mas a floração dela é maravilhosa, né? Olha, que floração maravilhosa. A rodriguésia, quem quiser, eu acho que eu tenho algumas pra venda. Não tenho muitas, mas deve ter algumas. Tá bom? Então é só entrar no contato do Louro, e eu passo o WhatsApp. Espero que vocês gostem, gostou? Fique com Deus, dá um like pro Louro, pra ajudar o Louro. Se inscreva no canal do Louro. Beijo do Louro.